Como a inteligência emocional pode melhorar a comunicação interpessoal? A inteligência emocional é uma habilidade crucial no desenvolvimento de relacionamentos interpessoais saudáveis e significativos. Ela envolve a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as emoções, tanto as nossas próprias como as dos outros, e desempenha um papel fundamental na melhoria da comunicação interpessoal. A comunicação interpessoal é a troca de informações, sentimentos e ideias entre duas ou mais pessoas. É um processo complexo que envolve não apenas as palavras que usamos, mas também a forma como as expressamos e a maneira como interpretamos as mensagens recebidas. Nesse contexto, a inteligência emocional desempenha um papel vital, pois nos permite compreender as emoções por trás das palavras e expressões não verbais, facilitando a comunicação eficaz. Uma das maneiras pelas quais a inteligência emocional melhora a comunicação interpessoal é através do desenvolvimento da empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender suas emoções e perspectivas, e responder de forma sensível e compassiva. Quando somos emocionalmente inteligentes, somos capazes de reconhecer as emoções dos outros, ler suas expressões faciais e linguagem corporal, e responder de maneira apropriada, levando em consideração suas necessidades emocionais. Além disso, a inteligência emocional nos permite desenvolver uma maior autoconsciência emocional, o que é fundamental para a comunicação interpessoal. Quando estamos conscientes de nossas próprias emoções, podemos comunicá-las de forma clara e assertiva, expressando nossas necessidades e limites de maneira saudável. Isso evita mal-entendidos e conflitos, promovendo uma comunicação mais efetiva e respeitosa. A habilidade de regular nossas emoções também desempenha um papel importante na melhoria da comunicação interpessoal. Quando somos emocionalmente inteligentes, temos a capacidade de controlar nossas emoções impulsivas e reagir de maneira mais calma e equilibrada diante de situações desafiadoras. Isso nos permite ter conversas construtivas, evitar conflitos desnecessários e encontrar soluções colaborativas. A inteligência emocional também está intimamente ligada à habilidade de escuta ativa, que é essencial para a comunicação interpessoal eficaz. Quando somos emocionalmente inteligentes, somos capazes de ouvir verdadeiramente os outros, prestando atenção não apenas às palavras que estão sendo ditas, mas também às emoções subjacentes e ao significado não verbal da mensagem. Isso nos permite responder de forma adequada e empática, fortalecendo os laços e a compreensão mútua. Além disso, a inteligência emocional nos ajuda a lidar com conflitos e a resolver problemas de forma mais eficaz. Quando somos capazes de reconhecer e gerenciar nossas emoções, podemos abordar os desentendimentos de maneira mais construtiva, evitando reações impulsivas e hostis. A inteligência emocional nos capacita a comunicar nossas preocupações e necessidades de forma assertiva, ouvir os pontos de vista dos outros com abertura e buscar soluções que atendam às necessidades de ambas as partes. Em resumo, a inteligência emocional desempenha um papel fundamental na melhoria da comunicação interpessoal. Ela nos permite compreender e lidar com as emoções, tanto as nossas como as dos outros, desenvolvendo empatia, autoconsciência emocional e regulação emocional. Isso facilita a compreensão mútua, promove relacionamentos saudáveis e fortalece a comunicação. Ao desenvolver a empatia, somos capazes de compreender as emoções e perspectivas dos outros, o que nos permite responder de maneira sensível e compassiva. Isso estabelece uma conexão mais profunda e fortalece os laços interpessoais. Através da autoconsciência emocional, somos capazes de comunicar nossas próprias emoções de forma clara e assertiva, expressando nossas necessidades e limites de maneira saudável. Isso evita mal-entendidos e conflitos desnecessários. A regulação emocional nos capacita a lidar com nossas próprias emoções de maneira equilibrada e controlada. Quando somos emocionalmente inteligentes, conseguimos responder de forma calma e racional diante de situações desafiadoras, evitando reações impulsivas e oxis. Isso contribui para uma comunicação mais construtiva e colaborativa. A inteligência emocional também está diretamente relacionada à habilidade de escuta ativa. Quando somos emocionalmente inteligentes, somos capazes de ouvir verdadeiramente os outros, prestando atenção não apenas às palavras, mas também às emoções subjacentes e aos sinais não verbais. Isso nos permite compreender a mensagem completa e responder de maneira adequada, demonstrando empatia e respeito. Além disso, a inteligência emocional nos ajuda a lidar com conflitos de forma mais eficaz. Ao reconhecer e gerenciar nossas próprias emoções, podemos abordar os desentendimentos de maneira construtiva, buscando soluções colaborativas e evitando confrontos desnecessários. A capacidade de comunicar preocupações e necessidades de forma assertiva, ouvindo os pontos de vista dos outros com abertura, é essencial para resolver conflitos de maneira saudável e promover um ambiente de comunicação interpessoal positivo. Em suma, a inteligência emocional desempenha um papel vital na melhoria da comunicação interpessoal. Através do desenvolvimento da empatia, autoconsciência emocional, regulação emocional, escuta ativa e habilidades de resolução de conflitos, somos capazes de estabelecer relacionamentos saudáveis, promover uma compreensão mútua mais profunda e criar um ambiente de comunicação eficaz. Investir no desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental para melhorar a qualidade de nossas interações interpessoais e alcançar uma comunicação mais satisfatória e enriquecedora.